Ok, aqui eu vou piliar também, pegar esses 15.000 E pegar Pode colocar aqui Esse aqui tinha que espalhar, não tinha que espalhar peste não, põe... Ponto igual ali mesmo Normalmente sempre que eu começo de tarde, Rafa, mas hoje eu acho que não vou levantar até tão longe não Vou colocar aqui a abundância visceral A abundância visceral Pode colocar esse daqui, pode montar com seu cavalo inclusive Eu trago o dono de jogo Aqui eu vou colocar também o controle O pai está aqui Por uma província criada para atrapalhar Que leve apenas O Gaff está emboscado ali para o exército de orcas que está vindo Tem que chegar em marcha Não vai dar para atacar o cara Mas... Vamos tentar fazer um sacrifício aqui Tentar fazer um exercício barato para a gente conseguir brigar com ele Pega mais uns nerving ai, umas fúrias Se bem que a mosca é melhor que a fúria né Ele é mais tank, tem menos mas é mais tank Mas é bem mais caro também, então deixa Testeados Aplantei aqui Derrota assinada mesmo com tudo isso Aí não é possível Aplantei! 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 O que não ia chegar hein? Posterior Vitor, obrigado pelo Fallossn неё e bem vindo O Quiども com o Morseco preto? Não, o QuiC ele tem a corrupção de K commentary A carinha Preta aí que cê ta falando que é o dos Demondes do Chaos Que é a corrupção do caos pura Neutrify! Eu, que é o caos indivíduo. Pachado, um. Então, batalhado com pesquisa, sobreviveiros, dê-lo para amigos. Será que até vêm os reforços que eles não vão vir para cima de uma mesa? Só quero me livrar desse exército aqui, mas não aguento mais. Que coisa eu recruto mais, mas tenho que gastar todo o dinheiro. Oh, que coisa eu recrute! Minha se entrega de um merda. Minha ganha é uma pete. Minha ganha é uma primeira para você agradecer. Minha ganha é uma grande para a minha aliança. Minha ganha é uma parte mais ainda, mas é uma grande para a minha aliança. Estou mandando um armado ali Não tirou quase nada dos escudos deles Os 3 acertaram e não tiraram nada Foda ficar recrutando essas unidades que já vem pela metade da vida, é muito suado isso Isso já é lento, não tem dinheiro e quando você recruta ainda a unidade vem pela metade O que é isso? O que é isso? O Maggot pode... mover! Talia-me, você tem que sair O que é isso? 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 O cavaleiro... Eu quero respiração! Eu vou matar um general meu... Eles estão... Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Por causa de um homem... Onde está ele? Para você, o que é melhor? Eu vou matar o segundo general meu e ele ainda dá um perdão da vida. Pegue-o! Traga-nos! Criança! Amém! Lá! Você está lá! Eu... ... ... ... ... ... Mais um parasita Mais um debuff ... ... O passarão está finalmente definido Finalmente ... Deixe-me se encare. Para não for! Para não for! Deixe-me se inscrever. Para não for! Para não for! A habilidade de invocar Nurgling não existiu Parece não estar funcionando, eu estava com aquela peste de invocar o Nurgling A habilidade de invocar o Nurgling Nosso palco é o Hylmer Muitos palcos A habilidade de invocar na imunição A habilidade de invocar o Nurgling Enquanto a habilidade de invocar o Nurgling A habilidade de invocar os tempos A habilidade de invocar o Nurgling Tentando-se, não é? Eu vou matar essas duas crias do caos! Tentando-se, um! Tentando-se! Kha-Kha! Kha-Kha! Amor, o cavaleiro do Carlson derrete Fogiu Pronto Aqui vamos pegar Vem com o bairro Isso é sacanagem Isso é sacanagem Puxa 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 Não tem Seja Puxa Seja Puxa A Seja Pobre! O Gator! A corrupção! Cultista da Pobreira! Pobreira! O que é isso? Padre Nagle! Eu quero ver como é que vai fazer os guerreiros do Cauchy, gente. Pelo menos a galera de mod, né? Talvez você possa me apanhar uma biopsy, Sampol. Eu espero que eles coloquem no Ulfric uma mecânica de desafio anti-eterno mesmo, porque é legal. Você chega numa facção e você desafia e não tem como ele recusar, tipo aquele duelo do Troy, tá ligado? Desafio leader da facção, aí se você ganhar, você ganha um bônus fodido, você cumpriu o desafio. Coro colérico. Ganhar um pestilento? Nossa, minha renda tá 8, velho. Com certeza não. Há anos em que seus minhocos emitem um zumbido assustador de uma nota só. Esse bicho já vindo, na verdade. O bandido de tacar na montanha é isso aqui, velho. Eu vou fazer as coisas. Minhas adoram, eu vou fazer a paz com eles. Minhas adoram, eu vou... Por favor, eu vou fazer a paz agora. Diga-se, eu vou tirar o seu dedo. A flutuando A alegria da doença A flutuando É sério, velho É sério Só pode estar brincando, velho Cara, olha isso A flutuando 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 Mais quatro nurglings não é suficiente Beleza Flutuando a flutuando Fных os nurglings Um... Mas parece eu atirando nesse cara Bem melhor Primeiro Não tem medo de tirar eles da play da magia que não está bem A CIDADE NO BRASIL 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 Elementos da Decomposição, venha uma conquista. Deve ser liberar todas as doenças. Que eu não tinha liberado todas ainda, eu liberei agora provavelmente. Feche para um monte de coisa. Ah, o Tome flicca para a vida. Os fãs irão se torcerão. Uma vez que se torcerão novamente. O poder que ele enlhecer. Veremos mais rifts abrir. Seja cansado dos demônios escapando esses portais. Mas, eles também apresentam uma oportunidade de esclarecer no raio do caos. Mais rifts abrir. Mas, eu não tenho dinheiro. Só que eu tenho que colocar um. Mais rifts abrir. Mas, eu posso arranjar esse dinheiro. Eu faço isso para mim. Ah, tá brincando que não acontece. Pulsar eles. Pulsar eles. O Círculo está pronto. Destruir o carrinho. Seria apenas com as crães! Esses corpos! Uma adição maravilhosa para meu arsenal! É útil para herói! Qual o seu insta para te seguir lá? Tem aí embaixo nos painéis. É a roupa ganhando uns aí. Tem os painéis nas redes sociais e na Twitch embaixo. Só você entrar aí, velho. Eu não posto muita coisa não. Eu só fico olhando memes, mas... Pode seguir lá, velho. Não, não, não. Não, não, não. Cucar. Um peito, pai. Eles amaram minha espécie. Só para ficar com várias unidades machucadas. Vão ficar desse jeito aqui mesmo. Verdade, eu estou esperando, nerdlings! Vamos lá. Dá um pouco mais para frente. Faz a peste da reposição de baixo, que a gente não está enchendo nada aqui. Lugar horrível de atacar. Diogo, muito obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Montanha flutuante. Vamos colocar algo de dinheiro. Pode ser essa. Os moinhos de mármore sob direção da seita geram lucros para os deuses do escuro. Embora os trabalhadores desconheçam quem são os verdadeiros patrões. Opa. Ok, acho que o meu herói já está tudo em posição para fechar as devidas fendas aí. E até que os caras estão sobrevivendo aqui de Katai, velho. Eu adoraria estar ajudando lá. Mas infelizmente, eles estão impossibilitados de sair de perto daqueles necessários. É foda. Tem que ficar aqui mesmo que vai abrir a fenda aqui. Nossa, eu vou ter que tirar dinheiro dessa fenda, não sei de onde mano. Opa. Essa aqui é uma seguinte região, controlada por qualquer um dos seguintes. 1.300 e ganha em relação com o lugar séptica. Aliência militar para qualquer facção. Ninguém vai querer fazer acordo comigo porque eu estou com a confiabilidade baixa. É isso. Eu preciso muito matar esses ogros antes de eu ir para a fenda. Não perdi um tempo fazendo isso, mas... Eu vi aquela facção no passarela que está em guerra comigo que me atacou do nada na minha capital. Eu estou com bastante cidade ali em cima. Essa roda quebrada aí. Eu vi Initiative. Ah, mais ou menos. Herip, essas facções do kalcio que tem aqui no jogo, eles tem construção, mas não dá para se basear em nada, não dá para a do Ark, porque as construções deles são basicamente com as construções de Norsk. Já consegui ver algumas já Tem nada especial do Caos Só muda na hora de recrutamento que eles podem pegar Guerreiro do Caos e vai desaltear dois Ainda vai ter o rework do Caos Em algum momento aí Só aguardar Foi só quebrar aliança com o Barson Link Que eles começarem pra ser um jogo Tô certo que tinha 1189 e 5 com o Bairro e ganhei 72 Ah vem até aqui agora Preciso de velocidade Oh pai É hora A gente tá aqui só pra encher o saco Na verdade é hora não, calma aí Eu quero meus 20 mil Agora sim Pode colocar aqui Armadura, uma boa Eu vou fazer Se eu esperar aqui Provavelmente o cara de Ozzy não vai querer me atacar e vai ter que brigar com o Faber Embora ele não me alcance nem se ele quiser Eu vou destruir você Eu também acho que com os canhão que eu tenho aqui eu não vou precisar esperar ali de Cerco Vamos tentar atacar sem elas vai Só pra ganhar tempo Beleza Vamos invadir... Pode ser por esse portão aqui Que aí a gente fica na rampa e a gente consegue atirar Eles por cima aqui Por que você é um cavalo né Você vai subir na muralha Deixa para os empesteados fazer o trabalho Só precisamos adentrar ali as portões Se a gente entrar acabou A corrupção é salvação O culto está movendo No chão frustrante Eu, espalho, espalho Onde a terra tem os prestemos? Oque você se pergunta... Senhor da ameaça Pegue-os Falte-os Acai Eu destruirei-os O que é isso? Apesar de doença! Muito obrigado O favor do meu pai Nurgle. Toda a Cidade de Praga, a Cidade de Praga deve estar evoluída para caralho. O que é isso? O que é que é que é que é que é que é o Nurgle? Eu vou te matar! Carpenter! Eu vou morrer! O que você está fazendo? Não vai me importar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! O que é isso? Agora tem uma coisa pesada aqui. O outro é pesado na casa. Vem cá, Senhor Peltas! Vem cá! 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 Tomasmas! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Só precisar é que vocês passassem os inimigos, não tem mais ninguém atrapalhando vocês aí, só vocês mesmos. Eu queria super lançar isso daqui, mas não vai dar. Nós temos que te dar. Ações. Agora dá. Vamos meter essa cura aqui, que a cura é altíssima. Vámonos! Vámonos! Talibã! Vámonos! Falta só uma... Dessa aqui agora, custa 11. Tem recarga? Tem bastante ainda. Vámonos! A galera tá atirando aqui, tem um show de bola. Vou pegar o Spawn, não sei se preocupar. Agora a forma. Vámonos! Vámonos! Que voce! Os filhos... Os filhos... ...em... ...em... Por favor, você tá brigando ainda? Vámonos! O que é isso? Para o meu pai, não! Deve ser louco se acontecer isso uma vez. Não precisa matar todos. Um bastião de Nurgle. Deve ser louco! Que maravilha! Que triste! Faz um aumento de crescimento aqui, só para a gente tentar melhorar ela rápido. Fave Nurgle! Marco para o caos em Prague? Acho que não tem não. Lugar importante para a Kislave. Para mim não tem nada. Eu fiz a Pest nesse turno já, então não preciso fazer nada. Daria para colocar mais umas unidades suas aqui, né? Não que eu estou no meu território. Cidade dos Estilhados poderia ir para o level 4, gastando 8 mil. Sobra dinheiro ainda. Floresta aqui. Coloca aqui para espalhar a Peste. E aqui em cima... Crescimento? Pode ser, vai. É o que sobrou. Dá dinheiro de qualquer jeito. O que é isso? Pastelaria de Prague para... De Prague para pastelaria, velho? A Cidade Maldita! O Pai está aqui! Espalha, abençoa! Experimente! Por que eu não posso? Aliência Militar. Enquanto minha confiabilidade estiver baixa, ele não vai querer não. Está de boa, está de boa. Cara, pior que eu já... Assim, Beco da Liberdade nunca foi, mas... Ali na estação... Já comi uns pastéis lá de boa, velho. E nunca vi ninguém fazendo sapo lá, mano. Pastelaria normal, velho. Acho que ela exagerou um pouquinho só. Hum... Dá para passar ali, é? Bom saber. Porque depois eu vou atrair os Orcs. Mas... Se eu tiver tempo, né? Porque a fenda vai abrir já já. Uma coisa que eu gosto bastante da Liberdade é as lojas de produto importado lá, velho. Cara, uma vez eu estava passando lá em uma lojinha que estava... Apresentando lugar para minha namorada, né? Que ela nunca tinha ido. Aí uma mulher estava oferecendo uma manteiga lá. Pô, vamos provar, né? Uma amostra é grátis? Caralho, velho. Que manteiga boa, velho. Tipo, não é essa manteiga industrializada que a gente pega. É realmente feito... Cuidadosamente, velho. Muito boa, velho. O bagulho derretia na boca, velho. E nem estava tão calor, então... Tem muita coisa boa lá para comprar, velho. De comida. Só que é longe para caralho para mim. Aí nem compensa. É verdade. O dia mais brincando é des parabé. Há que ele feetou! Há que ele footou! Há que ela footou! Definitivamente isso aqui não é uma derrota incontestável se você atacar a cidade, mas você vai ficar segurando ela. Corre! Em qualquer lugar que o meu pai deseja. O problema é pegar, né? Pode melhorar essa daqui. Seguimos. 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 Acho que por aqui você chega mais rápido, não? Ah, dá pra sair? Esgoto, marca seu level 5. Faça aqui uma dessa daqui. Que é o Jardim das Pragas Inferiores. As estranhas condições recriadas nesse jardim espelham o próprio Piner, auxiliando no desenvolvimento de demônios superiores e inferiores. Pronto. Onde posso jogar Peste agora? Peste! Onde posso jogar Peste agora? Acho que... Se ver que se eu jogar em você... Você na verdade... Vai sair a outra de pilhagem aqui, né? Senão vai durar 16 turnos. Então vou lançar aqui Na pastelaria Vou lançar uma aqui da Desgaste em cerco Essa aqui de precisão Cadê a desgaste em cerco? Essa aqui E... Bom, eu tenho duas De desgaste da fideira em cerco, mas acho que não é pra guarnição Ruta pra exército É, povoado e exército Mas se esse aqui espalhasse lá pra cidade deles ia ser muito bom Mas a gente pode fazer isso funcionar Com o herói O herói joga a peste pra gente lá no próximo turno É certeza que ele vai pegar a peste A menos que esse inquisidor salve a vida da cidade Destrução Será meu herói Destrução Aqui pode colocar controle Eu realmente não queria atacar Kislevi pra não ficar tão igual a campanha do Yuri Mas Kislevi é a que tá mais agressiva comigo desde o começo da campanha Não tem como não atacar Não tem como não atacar E aí, o foda é que eu botei em Kislevi já te levam pra bater no imperio E aí, o foda é que eu botei em Kislevi já te levam pra bater no último turno E aí, o foda é que eu botei em Kislevi já te levam pra bater no último turno Aí, o foda é que eu botei em Kislevi já te levam pra bater no último turno E aí, o foda é que eu botei em Kislevi já te levam pra bater no último turno E aqui no meio não tem quase ninguém E aí, o ponto mais perto é esse E aí, o ponto mais perto é esse Normalmente eu sacrifico esse ponto ali Mas esse aqui eu quero segurar que tem duas torres Então, vou fazer uma torre de 900 na real Aí você fica aqui com o apoio de uma cria do caos Pode ficar aqui também você Pode tentar segurar aqui também, né Não tem muita entrada E eles também só com quatro unidades aqui Aqui é você com os emprestados glorificados É você aqui, o sapo aqui A mosca aqui atrás pra franquear eles Quanto mais pontos segurar, mais pontos a gente vai ter pra gastar, né Mas você aqui Dois Nurgling fazer volume Um Nurgling aqui Dois Nurgling aqui E ainda tem uma galera aqui, velho É o que eu tirei daqui, no caso A mergulha E a partida O que mais tem isso daqui? Aí eu vou botar a torre aqui no próximo pra ajudar a bater no reforço Por enquanto eu acho que as músicas podem ir na esquerda aqui, né? A gente não pode ir! Olha aí! Tá, faz o seguinte, substitui aqui pra conseguir usar o projétil Tá, eu vou fazer outra torre aqui já, porque esse lugar aqui vai estar mais tenso Eles estão muito do mesmo lado aqui, então vamos conquistar eles Vocês poderão de melhorar a torre aqui Fica com os caçadores daqui, se não a gente acredita Mas se chegam antes, eles vão matar vocês eu acho Fica com a caçadora, a se que tudo a gente vai matar os caçadores É muito bom Eu acho que tudo que coisa é preocupante Eu não vou matar vocês Eu vou pegar esses batedeiros montados Acercamos, é só sucesso Vamos meter um bloqueio aqui Aqui Se bem que faz ator, eu vou juntar para fazer ator em 900 Tem vários de 500, tem mais ajuda pra cá, faz de 500 Vem pra cá sapinhos, é só pra vocês seguirem o like desigual pra enquanto Vem pra cá Conhecimento Aqui tá mais pela... Pelo flagelo... Não, flagelo é perdido não... Esquecendo do grupo... Spurge... É, pelo flagelo... Flagelo é que tá bem mais pior, né? Já que é tudo praticamente um morto-vivo aqui Faz o bloqueio aqui Não, a gente é demônio na verdade Mas a combinação dos mortos-vivos do Warcraft Ela foi baseada num demônio de Nervo A ser criado lá Relativo Entendi A parte do bloqueio eles tão super cansado vindo pra cá A gente resolveu demorar um pouquinho pra chegar ainda Volte! O Capitão do Império morreu! Cara, a lore desse jogo, eu diria que é uma mistura de Três dos Anéis, Warcraft, Lovecraft e D&D Para o seu tanto de raça que tem no jogo Ah vale, eu não conheci nada de Warhammer quando eu consegui jogar o primeiro jogo E agora eu falei, eu me apaixonei na hora, eu tô querido Vem pra cá agora que a situação está um pouco mais tensa do que aqui Vem pra cá agora que a situação está um pouco mais tensa do que aqui Os caras aqui não querem correr, tem duas torres acertando eles Afbone! É para me correr, é para o Eu vou mostrar uma trota desse lado Eu vou trazer as tropas desse lado para ajudar A Iazeta tudo Vou trocar a torre Pior que o jogo era mais barato A SEGA teve uma brilhante ideia de aumentar o preço no Brasil E até o RQ Eu to brigo direto com a empresa Para tentar voltar o que era o preço Mas que impacto que eu vou ter né A comunidade não é grande O canal não é grande Então para eles não são nada reclamando Mas o jogo ali era 100 reais mais barato Deixa eu jogar a cura aqui O trono De... A distração Só precisamos fazer aparecer a caveira deles aqui agora E a gente pode voltar ao lado Acho que não sobrevive até A galera chegar lá Sim eu mandei todos os argumentos para eles Falar de salário mínimo Expliquei tudo isso ai Falar de salário mínimo Olhar de salário mínimo Falar de salário mínimo Decidei todos os inimigos Falar de salário mínimo Vai para lá, cria Ajuda nós aí, torre Vem pra cá, porque vocês estão dormindo aí Vamos mudar essa torre para o level 2 aqui para dar mais dano Vem, vocês estão lá, picuadaço Só vendo se não passou ninguém aqui, né vendo Lá apareceu a caveirinha em 1 Pode vir um grupo de vocês para cá, não precisa de todo mundo lá não Resistindo bravamente, só de ver Pode mandar todo mundo aí Porque eles estão chegando na linha já Gente, para defender a gente tem, velho A questão é chegar lá O Senhor Deus voltou aqui, parasita Para a campanha, velho Morreu Todo mundo se reunindo aqui Acho que é montante ali, velho Os caras do nada, compreensível, tem um bom dia Desistimos Desistimos imediatamente Altos cobares para as minhas pestes Olha a desgraça que foi esse aqui, né Não tem martelinho que brilha que te salva Vamos perseguir todo mundo que a gente conseguir aí Embora não serão muitos Devido a problemas de locomotivos Acho que um grupo de caçadores no meio do mapa ali, faz sentido até, são caçadores Amém A gente não tá muito perseguindo a galera, mas é bom né, faz eles demorar mais pra atacar de novo gente, foi uma boa defesa Mas o foda de Nervo é isso, se você tentar defender pontos distantes, chegar no outro pra ajudar depois, esquece E aí só tem um Três é suficiente Fala que vai falar que é cega e nunca vai pra frente depois disso Mas o cara é gente boa, o problema é na cega né, que é cega claramente Fala que é cega com 5 Me oferecer aqui se ele quer que eu junte algumas informações, aí monta um slide, sei lá Mostrando o histórico de preço, como é que era o preço antes Acho que você tenta tudo pra pegar na Steam se não me engano Eu espero né, senão não sei de onde eu vou tirar isso Dá pra pegar no meu histórico de compra também né, na época que eu comprava DLC Steam DB, ah então, qualquer coisa eu puxo daí né Monta um slide aqui explicando, quem quiser ajudar também aí A gente dá um jeito, o importante é conseguir levar pra frente esse problema, que tá foda Mataram o carinha meu Abundância visceral, carne horrivelmente coberta de cancros, tumores, cistos e cicatrizes Uma armadura melhor nesse ou em qualquer outro reino Beleza Manda no Discord, aí eu pego depois Mas eu vou salvar aqui, que já deu 9 horas de live hoje 9 horas e meia na verdade 10 horas e meia na verdade